A cidade de Itapes já está completamente mergulhada No clima do carnaval Estamos diretamente dos camarotes Um dos camarotes aqui vai ser o Camarote 9 Um camarote que vai reunir grandes personalidades Como a delegada Adriana Marocco, a Crespi Diversas amigas que vieram conversar conosco Inclusive lá no Aquece Folia Todos os camarotes vendidos Aqui diretamente da avenida Expectativa da própria polícia, brigada militar De mais de 30 mil pessoas passarem por aqui Ao fundo a gente vê a Conecte Sul Uma grande parceira da tecnologia e da internet aqui de Itapes Instalando também suas antenas Para que todo mundo tenha acesso ao seu Wi-Fi Para que todo mundo coloque suas fotos, suas redes sociais Na sexta-feira já vai ter banda Sábado e domingo tem a banda BIS Domingo tem o carnaval infantil Segunda tem o desfile das campeãs Tudo convergindo para essa grande energia Jefferson Pereira vai ser o responsável Pela cobertura da Lagoa TV no carnaval Mais uma vez, ele que tem experiência já de carnaval Jefferson Pereira O primeiro assunto que eu quero levantar é o seguinte Desta vez o slogan muda Porque o slogan da prefeitura e do próprio carnaval de Itapes Era o melhor carnaval da Costa Doce Mas com tudo que aconteceu em Arambaré Vai se tornar também o maior Porque muitas pessoas vão vir para cá Qual é a tua expectativa para o carnaval Agora com a estrutura 99% completa Arquibancadas instaladas Camarote pronto Escolas de samba já prontas para sair para a avenida Qual a tua expectativa para o carnaval de 2019 aqui em Itapes, Jefferson? Olha, Voltaire A expectativa é a maior possível Por quê? Porque esse de fato, cara Esse carnaval tem sido trabalhado pela prefeitura Enfim, por todas as pessoas envolvidas nesse evento De forma, começaram mais cedo Então a grande organização que se espera Tanto na questão de segurança Nas estruturas que estão sendo montadas Então outra coisa importantíssima Já se sabe hoje, quinta-feira A gente passa tão rápido Hoje, quinta-feira, já se sabe Que as quatro noites de carnaval Serão um sucesso na questão do clima Porque o carnaval de Itapes sempre carrega junto A questão da chuva Que muitas vezes prejudicaram as escolas, inclusive Que são as estrelas do evento Que são as escolas de samba Que muitas vezes foram prejudicadas pela chuva E este ano não Este ano é tempo limpo Tempo seco Nas quatro noites de carnaval Segurança já Aumentaram a segurança Então quem está em dúvida Venha para Itapes Vai ser um sucesso total De público E ao carnaval da família Como muitas vezes o nosso prefeito costuma dizer Porque o carnaval da família Porque tu vê a família no meio da avenida Se divertindo Nas arquibancadas Então eu tenho certeza, Voltaire Que será um sucesso Esse carnaval 2019 E outro detalhe Tanto também na cobertura do carnaval Teremos um grande sucesso A Lagoa TV mais uma vez Estará transmitindo o carnaval E transmitirá as escolas de samba Ao vivo Quando estiverem desfilando A nossa co-irmã Rádio Tapense Também fará um grande trabalho Tenho certeza que o site online Do nosso amigo Bira Costa O site A Notícia Do nosso amigo João Amaral Também estará aqui presente O jornal regional do Omar Do Matheus também Eu não sei se a Acústica Vai mandar algum correspondente pra cá Mas enfim É uma grande cobertura Também da imprensa E até por isso Será um sucesso E é legal mesmo perceber A própria Rádio Gaúcha Deu um grande espaço Pro carnaval de Tapes Ontem estampou No seu Facebook Durante muito tempo Também a programação do carnaval Realmente a imprensa abraçou Porque está havendo Nesse potencial Do carnaval de Tapes Como um dos grandes carnavais Do Rio Grande do Sul Uruguaiana teve problemas Cruz Alto Que é um grande carnaval Teve problemas São Lourenço e Jaguarão Tem um carnaval Com uma outra característica Não é um carnaval competição Não tem corpo de jurados É um carnaval mais trio elétrico Mais festa Então como carnaval De disputa De escola de samba Como cultura popular Tapes vem se destacando Realmente Como um grande carnaval Os jurados Já estão chegando Também Tapes Vão ficar também Nos seus camarotes Posicionados É interessante que A gente sabe que Na própria segunda-feira Já teremos os resultados Para depois ter o desfile Das campeãs No domingo A partir das 3, 4 horas da tarde A banda BIS volta Só para fazer versões Para as crianças Por exemplo O Jeff que tem o Pedro Pode trazer o Pedro Que vai ter versões Só para crianças Música Só para crianças E aí vai ter também Desfiles E encontros de fantasias As crianças E os pais Com as fantasias Mais criativas Vão estar levando troféus Vão estar levando premiação Para interagir E fazer esse carnaval Familiar Funcionar de fato Então vai ser um grande carnaval A partir de agora Realmente não tem Outro assunto Na cidade É o carnaval Que vai estar invadindo Toda a programação Com cobertura Dos meios de comunicação E vai ser um grande sucesso Realmente Por isso a gente está explicando Aqui ficarão os camarotes A gente observa Né Jefferson Camarotes extremamente amplos E é um detalhe interessante O camarote Ele foi vendido Em duas horas e meia Porque realmente Ele é em conta Né Jefferson Se for colocar ali É dois mil reais Tu vem entre Vinte e vinte e cinco pessoas E faz uma baita festa Olha a visão Aqui o Luciano Vai mostrar para nós agora A visão que a pessoa tem Praticamente Dentro da escola de samba A gente consegue ficar A escola de samba Vai estar passando E o pessoal Que está aqui no camarote Praticamente vai conseguir Ficar dentro da escola de samba É uma verdadeira festa Com camarote Acoplado dentro Dessa grande Confraternização Da cultura popular Ano passado Tu esteve no camarote Também né Jefferson É uma festa Que vale a pena Né Jefferson Exatamente isso Que eu ia falar Voltaire Porque são de fato Camarotes amplos E não tem desculpa Para aquela família Ou para aquele casal Que tem filhos pequenos O ano passado Eu estava no camarote Do nosso amigo Jacques Cabelereiro E pelo menos Três famílias Contando com a minha Com filhos pequenos Que não aguentam A noite toda Toda madrugada O que que acontecia A gente trazia Alguns traziam Cadeiras de praia Travesseiros E tudo mais E as crianças Lá pelas duas Três horas da manhã Já apagavam E ficavam ali Dormindo até As cinco Seis horas Quando a família Ele ia embora E os pais Continuavam a festa Aqui curtindo Então não tem desculpa É um carnaval De fato da família Que tem lugar Para todo mundo Aqui É vai ser um grande carnaval Vai ter a cobertura Desta vez O Jefferson Vai ficar circulando Na avenida Vai estar Principalmente também Nos camarotes O Jefferson Vai trazer as entrevistas Em cima do lance Tanto com os componentes Das escolas de samba Os intérpretes Mestres de salas Porta bandeiras Sambistas E a comunidade carnavalesca Também como outro lado Dos visitantes Sempre vem celebridades Também aqui para o carnaval De tapes O Jefferson vai trazendo Eu vou estar lá Na central de transmissão Onde é a voz do carnaval A voz de arrancada Quando tem que arrancar a escola Quando o termômetro De fato já está contando Porque pelo regulamento Do carnaval De 2019 O tempo É um dos quesitos Avaliados pelos jurados Assim como todos Os outros quesitos Como evolução Alegorias De samba Então tudo isso Vai estar acontecendo E a gente vai estar Se misturando Na avenida Com o Luciano Com o Jefferson Comigo Com toda a turma Trazendo em cima do lance O que foi interessante A gente fez um teste Lá né Jefferson A Cass Folia A escolha da corte Uma grande audiência Mas assim Uma grande audiência As pessoas participando Querendo saber Quem é a corte Votando em quem era A melhor candidata E eu acho que A gente vai ter também Um carnaval Totalmente interativo Porque a Lagoa TV Conseguiu se encaixar Nos grandes eventos Veio testando isso Ao longo do tempo Como 20 de setembro 7 de setembro E outros tantos eventos Então eu estou Esperando até pela Quantidade de audiência Da Lagoa TV Que já superou Os 17 mil Que era um número Que ficou muito tempo Batendo ali na casa da meta Já está com 18 mil Já está com 18 mil pessoas Ou seja A audiência da Lagoa TV Já supera em mil pessoas O número da população Tapense Isso é sinal que ela Conversa além da cidade Com a região Tem tudo para ser A maior audiência Da história da Lagoa TV Realmente esse carnaval Né Jefferson? É Desde que a gente assumiu Voltaire A ideia sempre foi Levar a Lagoa TV Para a rua E cada vez mais Fazer transmissões Ao vivo Porque o ao vivo Que de fato Dá Aquela visibilidade E principalmente A interatividade As pessoas Acostumaram com isso Na Lagoa TV Basta dizer Vamos pegar por exemplo O nosso programa O programa do Feijão Que tem sido Um grande sucesso Aí na região Cada vez mais Com a audiência Batendo e batendo Record em cima de record Então o pessoal De fato Gosta do ao vivo É isso que a Lagoa Está se propondo Cada vez mais Já vem ao longo Do ano de 2018 Já fez alguns testes Que foram sucesso E agora Pegou Pegou de vez Essa questão O Aquece Folia Foi aquele sucesso E As pessoas Muitos Até nem sabiam Que seria transmitido Ao vivo E de forma Até A gente Não estava com Todo O equipamento Principal Da Lagoa TV Vem mesmo assim Já deu um grande Resultado Imagina agora Com toda a nossa Estrutura montada Aqui na Nassis Brasil Para transmitir ao vivo O Carnaval de Tapes Isso vai ser muito bacana De fato Obrigado Jefferson Pereira Um bom trabalho Na Avenida Que os deuses Abençoe o trabalho De todos que vão estar Participando do Carnaval 2019 Com muita segurança Muita tranquilidade E muita Folia e animação Que são as marcas do Carnaval Isso aí Volteiro A Lagoa Mais uma novidade A gente Estará distribuindo Também Ao longo das Quatro noites Na verdade Três noites Que a Lagoa Estará ao vivo Aqui da Avenida Mas Estará aqui Nas quatro noites A gente Distribuirá também Camisetas Do Carnaval Da Lagoa O Abadá Vai ser distribuído Na verdade O Abadá É um Eu acho que o estilo Daquele da Prefeitura É um Abadá Mas a Lagoa São camisetas Do Carnaval Que terão Algumas promoções Alguns brindes Tu mesmo Como sendo a voz Do Carnaval A gente vai fazer Algumas parcerias Algumas brincadeiras Lá para motivar o pessoal Então tá pessoal Um grande Carnaval A todos A gente volta A se encontrar No Carnaval Desejamos aí Um excelente desfile Para quem vai desfilar E principalmente Muita felicidade De muita alegria Com seus amigos Familiares Para quem veio curtir O pessoal que traz As cadeirinhas Tem uma cena bem clássica Aqui de Itapes As cadeirinhas Que ficam ali Cadeira de praia Quem vai ficar Nas arquibancadas Quem vai ficar Nos camarotes Sejam todos Bem-vindos Você Se ainda não sabe Se vem para o Carnaval De Itapes Acompanhe essas imagens De drone aí Do nosso Luciano Santos Para você ter certeza De que estará fazendo A melhor escolha A todos Uma boa noite E até o Carnaval Melhore sua alimentação E tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo A consulta com a nutricionista Letícia Almeida Agendamentos Ligações Pelo WhatsApp 99695 0725 Chegue no seu peso ideal Com saúde E boa alimentação Procure a nutricionista Letícia Almeida A partir de agora Quem sofre com dores Nas costas Dores na coluna E dores de cabeça Pode procurar O quiropraxista James Bauer Ele está anunciando Um novo consultório Que vai funcionar Diretamente no Pontal Center Prédio Ao lado do Parador Pub Na rua do Ministério Público E do Fórum Passe agora mesmo E marque uma consulta Anote o telefone E o WhatsApp 99677 8480 Nós estamos aqui Diretamente da Única No centro de Tapes E vamos mostrar A coleção Primavera-Verão Essa pola aqui Por exemplo Você encontra ela Por cerca de 80 reais Com ótimas condições De pagamento E seis vezes Sem entrada Esse chinelo aqui Da Mormai Por apenas 40 reais Você está levando Com as melhores condições De pagamento Tudo em seis vezes Sem entrada E você já sabe Onde deve passar Aqui em Tapes Na região Nas lojas única Onde você pode levar Essa camiseta E também Essa bermuda No centro de tapas Onde você pode levar A melhor A pleas